KZ, DQ6 e DQ6S A KZ trouxe esses fones aqui já tem um tempo que foi lançado o DQ6 acho que é coisa do ano passado inclusive e trouxe nesse ano de 2022 o DQ6S que é uma colaboração com o Havaiano que é o Bad Guy Good Audio Reviews e vamos falar logo da construção dele são fones que são muito bem construídos muito bem acabados e que você tem não só uma ótima construção mas tem uma configuração sensacional que são três falantes dinâmicos quando na verdade aparentemente só funcionam um de fato isso é, assim, se você já está sabendo sobre essa polêmica ou não vai lá dar uma conferida no vídeo que eu postei sobre a polêmica da KZ e a minha opinião não só como dono deste canal aqui que faz as análises que eu nem considero um analisador, um reviewer mas eu me considero mais um consumidor mesmo e o meu posicionamento também como dono de loja pois eu também tenho a loja Lauderald inclusive caso vocês queiram saber quais produtos eu tenho à venda eu vou deixar na descrição aqui também ele vem com três cores, se não me engano que é essa cor mais prata tem a cor cinza, que é um pouco mais escura e tem a cor preta e no DQ6S você tem o cinza escuro e tem essa cor meio rose gold que, essa cor meio rosê que tem momentos que você bate um pouco a luz ela parece que ela é toda rosinha e em alguns momentos tem um tom meio dourado meio cor de laranja mamão enfim, é, assim quais as diferenças dele? já vou falar logo não só tem diferenças no som mas na questão das ponteiras as ponteiras do DQ6S são muito molinhas e elas estão presentes em fones da CCA como o CSN que eu já fiz análise no canal e assim, o corpo dele é muito parecido com o CSN inclusive as ponteiras são bem molinhas e bem curtinhas enquanto no DQ6S as ponteiras são um pouquinho mais altas elas são molinhas também mas o caninho delas é um pouquinho mais alto então você tem uma vedação um pouco menos estreita em relação ao DQ6S original e vamos falar logo sobre o som o que que acontece o DQ6S é um fone que é bem enérgico é de bastante força nos graves mas não é de um bass heavy eles tem uma presença bem interessante aliás, outro fator interessante é que tanto o DQ6 quanto o DQ6S são fones muito fáceis de tocar é uma coisa que... na qual eu já posso dizer que ele é meio que... o DQ6S em som ele pra mim é um meio termo entre o EDX e o KZ-S10 Pro que pra mim é o melhor fone que a KZ já fez junto com o ZSX ele toca num volume basicamente o mesmo do ZS10 Pro ele toca muito fácil em qualquer dispositivo enfim, vamos falar agora sobre os graves os graves do DQ6 são fortes mas eles não são tão maçudos assim eles tem um grave assim que é um pouco acima do EDX por exemplo eles tem uma boa velocidade tem... é... pelo preço são graves muito bons tem textura assim que pra faixa de preço é ok são bons eles pra mim não sangram dos médios é... já a questão dos médios é aquele negócio dos médios um pouco mais... que buscam ser abertos mas ele não foi muito espacial o palco sonoro dele não é amplo mas eles são meio desabrochados são médios em que você tem um crunch você tem um crunch de guitarra muito forte as guitarras são bem pronunciadas tem uma energia muito forte as vozes elas não tem esse corpo todo é um caso um pouco parecido com o EDX Pro inclusive e você tem médios que pra mim são bons assim agora falando dos médios agudos aí já é um ponto mais complicado pelo seguinte é... eles são os médios agudos mais agressivos entre o EDX e os S10 Pro eles tem médios agudos assim que são bem mais apimentados do que no EDX e por exemplo tocando uma música mais das antigas uma coisa dos anos 70, 80 como por exemplo a... não quero dinheiro do Tim Maia por exemplo o cara botei no ouvido e eu fiquei assim não, 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 não não, 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 não e isso é muito agudo bicho é muito médio agudo é muito... é muito forte isso me incomodou bonito aqui que é uma coisa que eu não me incomodava já há muito tempo em relação a um caso e assim mas não são todos os casos, óbvio tem... ele toca bem música eletrônica, hip hop é... alguns gêneros mais underground também toca bem é mais essa questão de músicas que tem um foco maior na região média e nos agudos pode ser um pouco incômodo sim se eu for agora comparar com o DK6S é o seguinte o DK6S ele tem a curva lá do Havaiano e que você tem um foco maior em graves e médios que são até calorosos e que você tem os médios agudos e os agudos um pouco mais relaxados então, digamos que ele é um pouco mais... ele traz uma linha mais oposta aos KZs mais energéticos então, ele ainda é energético, só que ele, pra mim, é o KZs mais bass head de todos os gráficos são muito fortes aqui, muito fortes quando eu botei a minha música AKLT, cara de T, nas siglas, né você tem graves aqui que, nossa, o bass da minha música fica pesadíssimo pesadíssimo e fica, assim, muito forte assim, e pra tocar gêneros como hip hop também são ótimos só que aí eu percebi que o Havaiano ele curte músicas mais antigas também então, ele sempre traz no tune dos seus fones até no próprio Tipo One Melo, que eu ainda não falei sobre com atraso, eu não falei ainda ele gosta de um tune que tem graves bem fortes uma sonoridade um pouco mais quente e que você tem médio agudos e os agudos mais relaxados então, dá pra ver que a pegada dele é um pouco mais de um som um pouquinho mais fechado mais gravudo, mais quente mesmo traz uma tonalidade diferente pra essas músicas mais antigas que ele curte mais se ele fosse brasileiro, se ele fosse tocar Não Quero Dinheiro ele certamente ia curtir o trabalho aqui no peso da música por exemplo, a Take On Me que é um clássico muito famoso as músicas do The Policy essa região mais pronunciada dos graves acaba beneficiando mais o peso do baixo dessas músicas que não são tão fortes já por padrão na gravação então, é uma abordagem bem interessante e assim, na questão dos médios também são médios bem calorosos tem um corpo legal nas vozes não tão diferente daqui do DQ6 original ainda falta um pouco de corpo mas não dá pra reclamar muito na faixa de preço que ele tá se propondo e nos agudos que são mais relaxados ainda tem um bom detalhamento nos prazos de bateria pra essa faixa de preço ele tem um caminho bem legal assim, não há do que reclamar do DQ6 essa aqui, talvez em algumas situações eu acho voltando à questão dos graves eu acho que é muito forte em algumas situações a própria música que eu produzi eu acho que ficou forte demais tocando com esse fone aqui e assim eu vou dar logo o veredito que é o seguinte hoje vale a pena você pegar um KZDQ6? não vocês podem ter certeza que não assim pra faixa de preço que ele se propõe que é 130 reais pra baixo eu acho que tem opções muito melhores tem o próprio CCACRA tem o Mondrop Quarks tem também o Triple One Lear o próprio Blomb é 0.3 eu acho que em tuning esses quatro fones já saem na frente do DQ6 assim, tranquilamente então não recomendo o DQ6 não é a melhor opção pra mim de jeito nenhum se for pra pular de um EDX pra outro pula pra um CCACRA ou pra um EDX Pro ou vai logo de KZS10 Pro enfim ou terreno de V90 na questão do DQ6S aí eu já acho que é diferente a questão aqui por quê? por mais que envolva a polêmica da KZ eu acho que a abordagem do do Havaiano ela é interessante para o que a KZ traz em relação aos outros produtos então eu acho que até o momento pra mim ele é o melhor fone base head abaixo dos 200 reais então ele pode valer apenas sim pra essa proposta mas assim se for comparar com os outros fones eu prefiro os outros que eu citei ou até mesmo o TRN V90 ou os S10 Pro ou o Tint 2 mas se você for atrás de um fone base head e não tá com essa grana toda o DQ6S pode ser uma boa pedida sim ele custa na faixa dos 140 170 reais e basicamente é só um falante dinâmico que funciona tanto é que vá lá ver o vídeo do pronunciamento da KZ o que eles propuseram em relação a esse produto então se esse fone vale a pena pra você tenha ciência de que é só um falante dinâmico que esteja funcionando aqui e que basicamente se você tiver indo atrás desse fone não é pra ser por causa de configuração e sim por conta da colaboração que foi feita aqui então esqueça a questão de configuração se você tá querendo ir atrás de um fone ah eu quero três falantes dinâmicos no fone esquece o DQ6S cabe por terra e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal deem like compartilhem e deem suas opiniões em relação a esses dois fones se você já teve os dois ou pretende comprar um dos dois faça uma boa escolha pois no meio dessa polêmica toda da KZ há algum fone bom aí vocês podem ter certeza disso e um forte abraço gente cuidem-se bem